Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Meon Turismo. E hoje eu estou no Parque Tecnológico de São José dos Campos, porque o nosso programa é um programa muito especial. Você vai conferir tudo o que aconteceu na primeira Expo Turismo. Mas antes, vamos saber como tudo isso começou. O meu turismo nasceu do impacto que tive aos 54 anos quando, visitando as cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, me deparei com uma beleza exuberante. Estradas excelentes, cidades charmosas e bem cuidadas, povo acolhedor. Como eu não conhecia, me perguntei, por que não estive ali com minha família e amigos? Por que viajei em tantos lugares no Brasil e no mundo e não conhecia cidades vizinhas? Nascia, naquele momento, o Circuito Turístico da RM Vale, que se materializou no Meon Turismo, revista exclusiva e filmes transmitidos pela TV e internet. A primeira Expo Meon Turismo é mais um importante passo rumo ao desenvolvimento do turismo regional. Meon Turismo, programa produzido pelo Grupo Meon de Comunicação, que leva todas as semanas, até você, os melhores roteiros, viagens, o que a nossa RM Vale tem de mais bonito, você confere aos sábados, aqui na TV Tati SBT. Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 39 municípios e mais de 2 milhões e 500 mil habitantes. Um lugar, muitos destinos, praias, serras e cidades históricas. Turismo religioso, esportivo, de aventura ou negócios. Experiências memoráveis em um cenário de tirar o fôlego. Uma região pronta para receber turistas e investimentos nacionais e estrangeiros. Essa é a RM Vale que o Meon Turismo mostra para o Brasil. Um portal dedicado e revista mensal distribuída para o trade turístico nacional. A Meon Turismo divulga os atrativos da região e promove o intercâmbio das cidades dos principais players do turismo do país. Meon Turismo, a revista para quem gosta de viajar. A mídia para quem acredita que o turismo é fundamental para o desenvolvimento do país. O grupo Meon de Comunicação, que desde sua fundação trabalha para contribuir com o desenvolvimento da região, apoia esta importante fonte de economia, acompanhando o governo do estado que convida o turista para visitar São Paulo. E o governo federal e o Congresso Nacional, que através da Frente Parlamentar do Turismo, trabalha na organização e divulgação do turismo brasileiro. E na primeira Expo Meon Turismo, sete cidades participaram com estandes e apoio institucional. Caçapava, Paraibuna, Guaratinguetá, Jacareí, São José dos Campos e o apoio de Ilha Bela e Caraguatatuma. Além da participação master da Secretaria de Estado de Viagens e Turismos do governo de São Paulo. Uma feira recheada de informações sobre as nossas cidades, que possuem belezas naturais, aventuras e gastronomia. Música Como nas maiores feiras de turismo, a Expo Meon Turismo, convidou grandes autoridades do setor e todo o trade turístico da RM Valley para prestigiar o evento. Música 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 Tantos bons momentos pra guardar Música 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 Natal com sabor de saudade Natal com sabor de saudade Natal com sabor de saudade Vale Sul Shopping Natal com sabor de saudade Quer ficar bem informado, participar de sorteios, promoções e ainda receber conteúdo exclusivo pelo WhatsApp? Conecte-se ao Meon, o maior e mais completo portal de notícias da RM Vale Meon, há 8 anos, o melhor conteúdo Aqui na Tony Veículos nós pagamos até tabela FIP no seu usado Temos as melhores taxas de financiamento Mais de mil opções de carro Para você escolher, tudo com muita qualidade, segurança e transparência Que só a maior loja de carros do Brasil pode oferecer Quer saber mais? Então acesse toniveículos.com.br Ou visite qualquer uma de nossas lojas Tony Veículos Carro é aqui A Vinac tem novidade para você Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas De até 70% do valor do Fiat Mobi Sem juros ou taxa de adesão Acesse o site e faça seu consórcio agora mesmo O que? A informação passou e agora que você se ligou Vamos lá Consórcio Vinac, com parcelas reduzidas e sem juros Bora fazer um! Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza seus sonhos Você que é aluno do ensino fundamental ou médio Pode se tornar um jornalista do Portal Neon Escreva sobre sua cidade, filmes, receitas, música Além de mandar fotos e vídeos Enfim, seja criativo Você vai contar ainda com a ajuda dos jornalistas do Portal Neon E dos professores de sua escola Para participar, entre agora em nosso site E tenha acesso ao edital completo Vem com a gente! De volta com o nosso Meon Turismo Aqui na telinha da TV Tati SBT E nesse segundo bloco Você vai acompanhar um pouquinho Das mesas e debates Que aconteceram durante os três dias da feira Dias 11, 12 e 13 de novembro As mesas foram conduzidas por um dos grandes especialistas de turismo do Brasil Bruno Omori, presidente do IDT SEMA Com a apresentação do presidente do IDT SEMA, Bruno Omori A diretora do grupo Meon de Comunicação, Regina Laranjeira Balma Recebeu as autoridades e fez a abertura O segundo painel do dia foi mediado por Bruno Omori Presidente do IDT SEMA Especialista e gestor de turismo e hotelaria Além de palestrante internacional Participaram do painel Tony Sando de Oliveira Presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro E da Unidestinos Luciane Leite, secretária de turismo de Ilhabela E Codomiro Toledo Júnior Atual chefe de gabinete Da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo Codomiro Toledo Júnior Falou sobre as políticas públicas E a importância da busca de recursos para o turismo Quando se fala de políticas públicas, sem dúvida O tempo para se colocar algo em prática E prosseguir com o seu plano é essencial Nas palavras do chefe de gabinete E na abertura da primeira Expo Meon Turismo Em São José dos Campos A primeira cidade inteligente do Brasil Que eu encontro o anfitrião Desse grande evento de turismo Não só para a RN Vale Mas para todo o Estado de São Paulo Apresentando as belezas do Vale para o Brasil O prefeito de São José dos Campos Anderson Farias Que honra tê-lo nessa abertura E o que o turismo representa Para o desenvolvimento do Estado E da economia mundial Olha Fabrício, primeiro a honra toda minha De estar aqui presente nessa primeira Expo Turismo Feita pelo Grupo Meon Então primeiro parabenizar o Grupo Meon Por essa iniciativa Não é de hoje da qual o Meon O Grupo Meon já faz um trabalho Já de levar para o Brasil Para o mundo As nossas belezas que nós temos aqui Na nossa região do Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira Litoral Norte Então para mim Muito prazer estar aqui Para recepcioná-los Para fazer a abertura Dessa primeira Expo E que é a primeira de muitas Que nós teremos aqui Onde nós vamos apresentar Onde vocês Aqui com expositores Com várias cidades Que isso também é uma outra coisa importante Reunir e unir as cidades Para que a gente possa Entre nós Dos municípios A gente possa Expor a qualidade E o que nós temos Para mostrar de cada cidade São José dos Campos O nosso turismo industrial O nosso turismo de negócio O nosso turismo de saúde São Francisco Xavier Como turismo de lazer E o que nós temos de beleza Em Caçapava Em Jacareí Em Cunha No fundo do Vale No Vale Histórico Então nós temos Muitas coisas bonitas E interessantes Para que realmente A gente possa aí Valorizar ainda mais Não só a nossa região Mas o nosso turismo E na abertura Da primeira Expo Meu Turismo A maior feira de turismo regional Do estado de São Paulo Que eu encontro O deputado estadual Sérgio Vitor Um dos baluartes Do desenvolvimento do turismo No estado de São Paulo Que prazer tê-lo aqui Nessa abertura Reforçando todo esse Belíssimo trabalho Que você desenvolveu Ao longo do seu mandato Deputado estadual Em prol do nosso turismo regional Legal Fabrício É um privilégio Estar participando De mais um evento De vocês É verdade Um novo evento A Expo A Expo E ter trabalhado Ao longo do mandato Para destravar Algumas legislações Ou para fomentar Estância turística Estância turística de Paraibuna Estância turística de Paraibuna Está presente Participando da primeira Expo Turismo Parabéns aí a todos Jornal Meão Regina Fabrício Enfim Todos que organizaram Esse belo evento É a primeira Isso aí é uma iniciativa Muito importante Para nós divulgarmos Cada vez mais Os atrativos Da nossa região Paraibuna Como instância turística Confirmou ainda mais Que a nossa região Está consolidada Como um destino turístico É a 15ª Estância Da nossa região Metropolitana Do Vale do Paraíba Litoral Norte E além dos 9 MITs E além dos municípios Que ainda não são MITs Nem instância Mas que estão trabalhando O turismo também Em sua cidade Eu estou no stand Da cidade Da Garça Branca Guaratinguetá Terra do primeiro Santo brasileiro Frei Galvão E estou com quem? Com o secretário De turismo marinho Prazer reencontrá-lo É uma grande satisfação Ver Guaratinguetá Cada vez mais Inserida em eventos Para expansão E desenvolvimento turístico Com certeza Nós que agradecemos O convite A participação Agradecer a você Fabrício A Regina Todos os envolvidos Na organização Desse evento A gente sabe Da importância Do turismo Como pilar econômico E desenvolvimento Da nossa região De Guaratinguetá E nosso querido Vale do Paraíba É de fundamental importância Essa unidade existente Quando então Nós estamos Passando essa retomada Com relação A COVID Então é um período Drástico Que foi Pro turismo Do Brasil E do mundo Então nós estamos Num aspecto De retomada econômica Essa participação Esses eventos São de fundamentais Importâncias Para que a gente Consiga solidificar Ainda mais E a integração A unidade A regionalização É muito importante Nós temos Potenciais turísticos Em várias cidades Da região Guaratinguetá Então Uma instância turística Categoricamente nova Estamos ali Administrando A Secretaria de Turismo Um aspecto Totalmente técnico Era uma secretaria Realizadora de eventos Que hoje Ela participa No aspecto técnico Do desenvolvimento Da cidade Da idílica São José do Barreiro E presidente Do Conselho De Desenvolvimento Da Agen Vale Le Braga Que satisfação Ter você aqui Que eu sei Que é um entusiasta Do turismo também Muito obrigado Primeiramente Pelo convite É um prazer Estar aqui Acompanhando Esse belo evento A primeira Meon Turismo A primeira Feira De turismo Aqui Na nossa São José dos Campos Capital Do Vale Vale do Paraíba E isso vai colaborar Muito com a gente Aqui com o desenvolvimento Regional No turismo Aqui na nossa Localidade Para encerrar o dia Música ao vivo Com o cantor Gabriel Adabo Alternância de estilos Clássicos do samba MPB E canções populares Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito Quer ficar bem informado Participar de sorteios Promoções E ainda receber conteúdo Exclusivo pelo WhatsApp Conecte-se ao Meon O maior e mais completo Portal de notícias Da RM Vale Meon Há oito anos O melhor conteúdo Aqui na Tone Veículos Nós pagamos Até tabela FIP No seu usado Temos as melhores Taxas de financiamento Mais de mil opções De carro Para você escolher Tudo com muita qualidade Segurança E transparência Que só a maior loja De carros do Brasil Pode oferecer Quer saber mais? Então acesse Toneveículos.com.br Ou visite Qualquer uma De nossas lojas Tone Veículos Carro É aqui A Vinac tem novidade Para você Agora você pode comprar Seu consórcio Com créditos e parcelas Reduzidas De até 70% Do valor do Fiat Mobi Sem juros Ou taxa de adesão Acesse o site E faça seu consórcio Agora mesmo O que? A informação passou E agora que você se ligou Vamos lá Consórcio Vinac Com parcelas reduzidas E sem juros Bora fazer um Vinac Consórcios Quem poupa aqui Realiza seus sonhos Você que é aluno Do ensino fundamental Ou médio Pode se tornar Um jornalista Do portal Meon Escreva sobre sua cidade Filmes Receitas Música Além de mandar fotos E vídeos Enfim Seja criativo Você vai contar ainda Com a ajuda Dos jornalistas Do portal Meon E dos professores De sua escola Para participar Entre agora Em nosso site E tenha acesso Ao edital completo Vem com a gente Música 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 Tantos bons momentos Pra guardar Os sinos são motivos Pra lembrar E rir e celebrar de novo Um novo Natal Um cheiro de carinho Tomando conta da cidade Há o amor que não tem fim Assim é o amor de verdade Que nasce no Natal Natal com sabor de saudades Natal com sabor de saudades Natal com sabor de saudades Vale Sul Shopping Natal com sabor de saudade Eles Artes San Virginia La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la You got me stuck on without you You're making me feel brand new You're more than a sunshine in my eyes You got those pretty eyes in your head You know it You got me dancing in my bed So let me show it You are exactly what I want Kinda cool and kinda not Wanna give myself to you Yeah, we're driving down the freeway at night I only got one thing in the back of my mind I'm feeling like this might be my time to shine With you, with you, with you I got my head out the sunroof I'm blasting my favorite tunes I only got one thing on my mind You got me stuck on without you You're making me feel brand new You're more than a sunshine in my eyes I got my head out the sunroof Gente, um evento incrível Três dias de uma feira de turismo na RM Vale A primeira que aconteceu na cidade inteligente São José dos Campos Aqui no Parque Tecnológico Onde cidades de todo o vale Levaram ao público em geral Dicas importantes e diversas Do turismo, do litoral, do campo, da serra De toda essa região múltipla e diversa Que compõe a RM Vale Também tivemos debates sobre acessibilidade E parcerias público-privado A primeira mesa teve participação de José Fernandes Diretor da Rede dos Sonhos de Hotéis Fazenda Voltado para o ecoturismo, turismo de aventura José Fernandes pontuou a adaptação feita por ele Nos chalés e nas atividades executadas Dizendo que inclusão é desenvolver seu produto Para que todos os públicos possam utilizar I don't need nobody to hold my hand I'm doing it, doing it All by myself I'm moving it, moving it All by myself I'll be my own motivation I'm listening to nothing this day I'm loving me, loving me All by myself All by myself All by myself All by myself Ele ainda argumentou que as adaptações não são custosas Muito pelo contrário Com um pouquinho de imaginação Você consegue adaptar e fazer com que todos os públicos Utilizem o espaço Tivemos a participação da ilustre Solange Barbosa CEO da Rota da Liberdade Que trouxe importantes informações sobre essa rota Que antes levava o nome de Rota dos Escravos E é muito complicado passar para o jovem A importância daquela cultura Também a participação de Carlos Humberto da Silva Filho CEO da Diáspora Black Que pontuou sobre a relevância dos profissionais de turismo Levarem em consideração as mudanças propostas pela sociedade E focarem na experiência do cliente Trabalhar com turismo é trabalhar com sonhos, histórias e experiências Hoje nós precisamos considerar a mudança da sociedade Para produzir experiências de turismo condizentes com as atualidades Disse Carlos Humberto O segundo painel do dia recebeu a Aline Arantes Diretora de Turismo de São José dos Campos Maria Fernanda Gonçalves Galter Secretária Municipal de Turismo de Caragatatuba E Ricardo Villena Presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté Maria Fernanda falou sobre a importância do engajamento Da sociedade civil e do setor de turismo Citando a necessidade da união entre poder público e iniciativa privada Aline Arantes também abordou o trabalho feito em São José dos Campos Com as diferentes rotas turísticas Além de mencionar que o turismo tem como essência unir pessoas e profissionais Já Ricardo Villena falou da importância da criação de mecanismos Que estimulem a iniciativa privada a atuar no turismo Com hotéis, restaurantes e atrações turísticas que não sejam da administração pública Eu queria agora ouvir, já que a gente, vamos pegar leve um pouquinho com a galera Vamos pegar leve então, vamos lá Vamos pegar leve com o toque a mais Quando a ficha caiu não pensei duas vezes em te procurar Eu fui deselegante e precipitado na noite passada Quando o dia raiou eu caí na real Não ouvi seu bom dia Sem carinha de amor o meu mundo parou Você me bloqueou Oh, 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 oh Não deseja falar São palavras ao vento Que sãomente o tempo pra por no lugar Entendi tudo errado Bateu os ciúmes Não deu pra aguentar Saindo combinado Que a roupa suja se lava em casa Oh, pega leve meu amor Oh, pega leve meu amor Chega leve Quando a ficha caiu não pensei duas vezes em te procurar Eu fui deselegante e preso, tá na noite passada Quando a ficha caiu pra inaugurar, isso é um bom dia Sem carinha de amor o meu mundo falou, você me bloqueou Oh, 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 pega leve meu amor Oh, 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 pega leve Muitas vezes se diz que o coração não deseja falar Oh, 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 oh